Eu sou o vaqueiro Natural do meu sertão Minha paixão Sempre foi cantar do ar Em meu cavalo Eu aprendi a ser vaqueiro E a pega boi ligeiro Dentro da mata fechada Em meu cavalo Eu aprendi a ser vaqueiro E a pega boi ligeiro Dentro da mata fechada Eu sou o vaqueiro natural do meu sertão Minha paixão sempre foi cantar do ar Em meu cavalo Eu aprendi a ser vaqueiro E a pega boi ligeiro Dentro da mata fechada Em meu cavalo Eu aprendi a ser vaqueiro E a pega boi ligeiro Dentro da mata fechada De madrugada vou pegar meu alazão Eu boto a cela e saio pela estrada Da pega boi ligeiro Da caboiada pra currar do fazendeiro Com o vaqueiro Pra mim nunca faltou nada Porque ganhei o coração da filha dele Topei uma boa e ela ficou apaixonada Porque ganhei o coração da filha dele Topei uma boa e ela ficou apaixonada Tanto doado pra todos meus companheiros Sou um vaqueiro Sou um vaqueiro que gosto de vaquejar Também adoro a pega de boi no mar Corro boiado e volto com a cara cortada E dessa festa eu vou sair premiado Que peguei gado e curti com a mulherada E dessa festa eu vou sair premiado Que peguei gado e curti com a mulherada Se você pensa que eu já te esqueci Eu ainda não vivi o que eu quero viver Quero te ter em meus braços te beijando Você me acariciando e me amando pra valer Quero te ter em meus braços te beijando Você me acariciando e me amando pra valer Você não sabe a minha capacidade Eu lhe amo de verdade Vou mostrar pra você Não quero te perder Você é minha paixão E dentro do meu coração só tem espaço pra você Não quero te perder Você é minha paixão E dentro do meu coração só tem espaço pra você Se você pensa que eu já te esqueci Eu ainda não vivi o que eu quero viver Quero te ter em meus braços te beijando Você me acariciando e me amando pra valer 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 Não quero te perder Você é minha paixão E dentro do meu coração só tem espaço pra você Você me acariciando e me amando pra valer 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 Quando eu tô pra vaquejar, tenho um destino de farrar Se eu arrumar uma mulher, faço três dias por lá Dançando forró com ela, beijando o rostinho dela E não tenho horas pra voltar Pode ser louro ou moreno, sendo mulher eu aceito E tem uma da faceira e o corvinho bem feito Nós vamos se declarar, nosso amor não tem mais jeito A mulher é uma joia, faz homem se apaixonar Faz ele beber pensando nela e se embriagar Enche a cara de cachaça, dorme no banco da praça Só pra com ela sonhar Ele vem de bar em bar, tomando pinga e ruendo E ao ver ela passar, ele já fica dizendo E você que é meu amor e também o meu calor Não deixa eu viver sofrer Música Você chegou falando pra mim Que o nosso amor nunca ia ter fim Agora pede pra mim, agora pede pra mim Agora pede pra mim dar um tempo E o nosso amor não foi só de momento E eu não posso mais viver assim E eu não sei o que quis fazer Se o nosso amor nunca ia morrer Agora é tarde pra voltar atrás Se o nosso amor já não existe mais E o nosso amor já não existe mais E o nosso amor já não existe mais Música Eu quero saber por que que você Mandou me dizer que não me quer mais Tirou minha paz, traiu meu amor Me abandonou e eu não vou atrás Tirou minha paz, traiu meu amor Me abandonou e eu não vou atrás Foi difícil demais Amor de perder E ao ver você com outro rapaz Passar de mãos dadas na minha calçada E ainda deu risada pra mim ver sofrer mais Passar de mãos dadas na minha calçada E ainda deu risada pra mim ver sofrer mais Música Como foi capaz de me chamar de amor Me abandonou e me deixou pra trás Eu sofri demais com sua partida Você foi bandida Eu não te quero mais Eu sofri demais com sua partida Você foi bandida Eu não te quero mais Música 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 Estou sofrendo por amor e por paixão Meu coração Meu coração não aguenta mais sofrer Essa mulher que diz que gosta de mim Ela está perto e eu quero encontrar você Essa mulher que diz que gosta de mim Ela está perto e eu quero encontrar você Música Quero te ver para viver do meu lado Tô apaixonado e só penso em você Vamos viver esse laço de amor Curtir a vida que passe a gente não vê Vamos viver esse laço de amor Curtir a vida que passe a gente não vê Tô com saudade de sentir os seus carinhos E os seus beijinhos eu nunca vou esquecer Quando te abraço que te vejo do meu lado Aí eu sinto que eu não vivo sem você Quando te abraço que te vejo do meu lado Aí eu sinto que eu não vivo sem você Ai eu sinto que eu não vivo sem você Ai eu sinto que eu não vivo sem você Tô com saudade de sentir os seus carinhos E os seus beijinhos eu nunca vou esquecer Quando te abraço que te vejo do meu lado Ai eu sinto que eu não vivo sem você Quando te abraço que te vejo do meu lado Aí eu sinto que eu não vivo sem você Música 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 Eu não sou dono do mundo Mas eu sou filho do dono Também não sou comandante E algumas coisas eu comando Lá no bairro que eu morro Deu a mulher me provocando Todo dia ela passa e mexe tanto comigo Passa de roupinha curta Pra me deixar de castigo E o irmão falou pra mim Quem quer namorar comigo O menino que eu faço Parabéns a seu sorriso Mas mulher pensando bem É de você que eu preciso Pois mulher sei tu é louca Eu também não tenho juiz Música Eu já estou dividido Não sei mais o que fazer Eu sou tão fraco e não posso Só lutar para perder Meu coração tá dizendo Que eu vou ganhar você Música Meu coração tá dizendo Que eu vou ganhar você Música 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 Foi tomar banho lá na água da piscina Encontrei com uma menina começando a namorar Essa menina que tem uma pele tão fina O seu beijo me alucina Faz eu me apaixonar Essa menina que tem uma pele tão fina O seu beijo me alucina Faz eu me apaixonar Música Música Peguei o bronze pra passar no corpo dela Mas tudo que eu quero é ela Para sempre eu lhe amar Ô mulher sonho com seu corpo O seu beijo me alucina Minha corda pré-riado Querem te encontrar Ô mulher sonho com seu corpo O seu beijo me alucina Minha corda pré-riado Querem te encontrar E foi, e foi, e foi a dança A frente tiver mulher A coisa é mais animada E foi, e foi a dança A frente tiver mulher A coisa é mais animada Peguei o bronze pra passar no corpo dela Mas tudo que eu quero é ela Mas tudo que eu quero é ela Para sempre eu lhe amar Ô mulher sonho com seu corpo O seu beijo me alucina Minha corda pré-riado Querem te encontrar E foi, e foi, e foi a dança A frente tiver mulher A coisa é mais animada E foi, e foi a dança A frente tiver mulher A coisa é mais animada Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te beijar Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te abraçar Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te abraçar Essa mulher Com seu jeito Você lutou O seu calor O seu calor Fez eu me apaixonar Ela chegou Quando eu estava sozinho Não resisti Seus carinhos Foi o jeito Eu me apegar Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te beijar Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te abraçar Me dê um beijo Meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo Que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo, me dê um beijo que eu quero te abraçar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo, me dê um beijo que eu quero te abraçar Essa mulher com seu rei sedutou, o seu calor fez eu me apaixonar Ela chegou quando eu estava sozinho, não resisti seus carinho, foi o jeito eu me apegar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo, me dê um beijo, me dê um beijo que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo, me dê um beijo que eu quero te abraçar Oh mulher, vamos pra fecha que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Mulher, vamos pra fecha que eu também vou Vamos dançar um forró bem coladinho, beijar o seu rostinho e sentir o seu calor Tu és a flor, minha joia preferida, eu te chamo de querida, mas tu é o meu amor Mulher, vamos pra fecha que eu também vou Vamos cantar pra esse povo Todinha, Zé Filho e Luizinho, dois vaqueiros de valor Sou apaixonado por forró e por mulher E onde tem festa de gato, pode me chamar que eu vou Ô mulher, vamos pra festa, que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Vamos cantar pra esse povo Todinha, Zé Filho e Luizinho, dois vaqueiros de valor Sou apaixonado por forró e por mulher E onde tem festa de gato, pode me chamar que eu vou Ô mulher, vamos pra festa, que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Ô mulher, vamos pra festa, que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou A mulher desconfiou que eu tô pegando a vizinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Vai lá pra casa todo dia na vizinha Um chão de curta, uma saia curtinha Quando ela sente eu vejo a sua calcinha E a mulher diz, essa menina é sanhadinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha E eu tô desconfiado que ela já entrou na minha Porque quando ela passa, cada um é finadinha Meus olhos ficam lhe olhando, conversando ela todinha E eu acho que eu vou pegar a danada dessa vizinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha E eu tô desconfiado que ela já entrou na minha Porque quando ela passa, cada um é finadinha Meus olhos ficam lhe olhando, conversando ela todinha E eu acho que eu vou pegar a danada dessa vizinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Ela é novinha, ela é novinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Ela é novinha, gostazinha e safadinha Uma mulher me convidou pra eu ir dar perto com ela Ela tinha um fusquinho que era o chão da dela Chegou na frente, o fusquinho dela parou E ela me falou que me pegaram na banguela Eu empurrei no capuz, fosca dela Eu empurrei no capuz, fosca dela Eu empurrei no capuz, fosca dela Quanto mais eu empurrava, ele descia na banguela Eu empurrei no capuz, fosca dela Eu empurrei no capuz, fosca dela Eu empurrei no capuz, fosca dela Quanto mais eu empurrava, ele descia na banguela Ele pegou e nós dois seguimos a estrada E no caminho dei mais três de empurrada Cheguei na festa e aperta a madrugada E fiz a música na resenha na estrada Eu empurrei no capuz busca dela Quanto mais eu empurrava eles desciam na banquera Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Quanto mais eu empurrava eles desciam na banquera Ela viajou e depois ligou pra mim Me perguntou se eu ainda lembrava dela E eu falei que ainda não esqueci Daquela cena que passei junto com ela E eu falei que ainda não esqueci Daquela cena que passei junto com ela Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Quanto mais eu empurrava eles desciam na banquera Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Eu empurrei no capuz busca dela Quanto mais eu empurrava eles desciam na banquera Eu empurrei no capuz busca dela 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 Menina linda, jovem de 14 anos Desmanchou os meus planos porque eu ia viajar Mas oi mulher, tu passa se rebolando Esse cabelo sai rolando, faz eu me apaixonar Mas oi mulher, tu passa se rebolando Esse cabelo sai rolando, faz eu me apaixonar Esse seu corpo parece um violão E abreja meu coração quando eu vejo tu passar Olha pra mim que eu te entrego meus carimbos Começa até o fim, teu corpo eu quero beijar Olha pra mim que eu te entrego meus carimbos Começa até o fim, teu corpo eu quero beijar Não chore não, meu bezinho, não chore não Não chore não, se tu chora eu vou chorar Não chore não, meu bezinho, não chore não Não chore não, que um dia eu vou voltar Não chore não, meu bezinho, não chore não Não chore não, que um dia eu vou voltar Eu vou te dar de presente o coração Com emoção pra sempre eu vou te amar Vou te abraçar e beijar seu corpo inteiro Sou um vaqueiro que nasci pra te amar Vou te abraçar e beijar seu corpo inteiro Sou um vaqueiro que nasci pra te amar Eu vou te dar de presente o coração Com emoção pra sempre eu vou te amar Vou te abraçar e beijar seu corpo inteiro Sou um vaqueiro que nasci pra te amar Vou te abraçar e beijar seu corpo inteiro Sou um vaqueiro que nasci pra te amar Não chore não, meu benzinho, não chore não Não chore não, se tu chora eu vou chorar Não chore não, meu benzinho, não chore não Não chore não, que um dia eu vou voltar Não chore não, meu bezinho, não chore não Não chore não, que um dia eu vou voltar Quem foi que disse que o vaqueiro não é bom E o vaqueiro se corrói quando vê a mulherada Vai pra balada e não deixa de ser vaqueiro E percorre o mundo inteiro atrás de festa animada Vai pra balada e não deixa de ser vaqueiro E percorre o mundo inteiro atrás de festa animada As vaquejadas disputam a premiação Ele bota boi no chão e tem a munheca pesada Ele se abaixa desde o boi no meio da faixa Que é do que a terra racha, tá com a senha fechada Ele se abaixa desde o boi no meio da faixa Que é do que a terra racha, tá com a senha fechada O seu cavalo é puro quarto de milha E seu cavalo brilha correndo com a boiada Na que bancada o povo todo aplaudindo E esse vaqueiro herói ainda é o rei das vaquejadas Na que bancada o povo todo aplaudindo E esse vaqueiro herói ainda é o rei das vaquejadas Nas vaquejadas disputam a premiação Ele bota boi no chão e tem a munheca pesada Ele se abaixa desde o boi no meio da faixa Que é do que a terra racha, tá com a senha fechada Ele se abaixa desde o boi no meio da faixa Que é do que a terra racha, tá com a senha fechada O seu cavalo é puro quarto de milha E seu cavalo brilha correndo com a boiada Na que bancada o povo todo aplaudindo E esse vaqueiro herói ainda é o rei das vaquejadas Na que bancada o povo todo aplaudindo E esse vaqueiro herói ainda é o rei das vaquejadas Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Fala parceiro, pega essa morena bela Fala parceiro, pega essa morena bela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Essa menina quando entra no salão Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixona sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Fala parceiro, pega essa morena bela Fala parceiro, pega essa morena bela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata É uma tremenda gata, me apaixone sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixona sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu sou vaqueiro, sou nordestinho guerreiro Porque ganhei a filha do fazendeiro Nada fazendo, ganhava pouco dinheiro Mas levei ela pra motel, um buzeiro Nada fazendo, ganhava pouco dinheiro Mas levei ela pra motel, um buzeiro Foi na fazenda e está tudo organizado Fui no lugar e tem um cavalo ligeiro Comprei um caíton moisco importado E corrogado por esse Brasil inteiro Comprei um caíton moisco importado E corrogado por esse Brasil inteiro Tem um cavalo pra pegar os dois no mato E tem um outro pra correr na vaquejada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada Hoje na fazenda está tudo organizado Fui no lugar e tem um cavalo ligeiro Comprei um caíton moisco importado E corrogado por esse Brasil inteiro Tem um cavalo pra pegar os dois no mato E tem um outro pra correr na vaquejada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada E no meu carro tem um sonho paredão E tem dinheiro pra gastar com a mulherada 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 Vou gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Mudou o número do seu WhatsApp, já não te vejo mais nas redes sociais Parece que você é seu de mim, por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você, mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que está, será que você está feliz? Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Eu dou o número do seu WhatsApp, já não te vejo mais nas redes sociais Parece que você é seu de mim, por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você, mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que está, será que você está feliz? Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Legenda Adriana Zanotto